Abertura 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 Ponto final Agora na outra linha Vamos fazer Abertura 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 Basso por... Basso por... O sistema... O peso... O sistema... Azeite... 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 É como não fazer? É como não fazer... Mais um exemplo, que ele não tem... — As pessoas... — Azeite... — Azeite... — De perto, irmão de novo... 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 — Tô vendendo um... — Que bom... — É, professor... É mais boa, ela não dá certo. Aí parece que monta as flores. É mais boa, ela não dá certo. É mais boa, ela não dá certo.